Bom, vamos continuar aqui a falar sobre a tragédia do Litoral Norte. A gente traz hoje um especialista, vamos falar muito aqui sobre como prevenir. Isso a gente precisa falar a respeito da natureza que está sendo devastada e a gente precisa parar de destruir essa natureza. E a gente convidou para conversar com a gente o Rodrigo Jesus, porta-voz de clima e justiça do Greenpeace Brasil, geógrafo formado pela Universidade Federal da Bahia com mobilidade internacional na Universidade de Coimbra. Trabalha atualmente na elaboração, análise, revisão, organização e divulgação dos planos de ação e projetos sobre justiça climática e eventos climáticos extremos no Greenpeace Brasil. Oi, Rodrigo, é um prazer recebê-lo. Bom dia. Olá, pessoal. Bom dia, é um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto. Exato. Como eu já coloquei no começo, né, Rodrigo? A gente precisa falar sobre essa questão da devastação da natureza e a gente precisa parar com isso, porque senão a gente vai continuar assistindo tragédias como essa do litoral norte, né, Rodrigo? Exatamente. A gente tem observado no Brasil uma ciclicidade em relação a esses eventos extremos. Então, a gente tem esses acumulados de precipitação cada vez mais, né, de uma forma intensa nas cidades brasileiras e a gente precisa agora prestar atenção para investir nos planos de adaptação, né, porque não tem como a gente achar que as chuvas acontecem de forma imediata ou através de uma surpresa, né. A gente tem um sistema de alarme e monitoramento muito refinado no Brasil, né, que dispara esses avisos prévios para as comunidades e para a defesa civil. A gente também tem, né, organizações que trabalham já com essas preparações em comunidades de base territorial. Então, eu acho que falta mesmo esse diálogo e essa participação popular na criação desses protocolos, na criação desses planos e o investimento que se faz em termos de prevenção. Porque hoje o Brasil, ele gasta muita energia e também é um custeio, né, para os cofres públicos, as ações de resposta imediata. Não que não deva acontecer, né, sim, mas existe uma cultura de política pública de centralidade em respostas de ação imediata e uma certa negligência com ações de prevenção. Então, a gente precisa prestar atenção porque as áreas de risco no Brasil já são mapeadas pelo CEMADEM e pelo IBGE. A gente já tem, né, setores da institucionalidade que já trabalham e que já tem um foco específico para trabalhar com prevenção. O que a gente precisa é de mais investimento, o que a gente precisa é de mais diálogo com essas populações para que a gente possa, né, entender quais são as demandas territoriais e construir com a população local aquilo que pode ser mitigado para enfrentar esses impactos. Quer dizer, a gente precisa trazer, né, para a mesa de discussão justamente esses moradores, né, que estão em áreas de risco, né, Rodrigo? E você falou a respeito, né, você citou, inclusive, o CEMADEM. O CEMADEM é o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta para Desastres Naturais e a gente já sabia, a gente entrevistou aqui outro dia também o Bocuí, ele já tinha alertado, né, que o CEMADEM já tinha feito esse aviso ao governo do estado de São Paulo, no caso do litoral norte, 48 horas antes. Então, na sexta-feira já tinha sido dado o aviso, né, e efetivamente, digamos assim, não foi efetiva, né, a atuação do governo de São Paulo, Defesa Civil, para evitar essa catástrofe, né? Quer dizer, a gente não tem ali sirenes, né, no caso, quer dizer, existe esse monitoramento, mas, de fato, não impediu todas essas mortes, né, que chega a quase 50 mortos e justamente pessoas pobres, não é isso? Da periferia, aquelas que estão ali exatamente nos acostamentos, enfim, nesses morros, né, do litoral norte. Então, e outra coisa, Rodrigo, que chama bastante atenção, no período de carnaval, muita gente de São Paulo desceu a serra para o litoral. Não seria o caso de avisar, atenção, olha, o pessoal que está querendo ir para o litoral, é melhor não ir, né, porque a gente vai ter, enfim, chupas fortes. Não teria que ter sido avisado de uma outra maneira? Exatamente, esses avisos prévios servem tanto para alertar ao governo local, né, em relação à preparação, em caso de resposta imediata, como foi essa frente, né, de chuvas, né, massas de ar, que avançou sobre o continente, que houve ali uma sobreposição de massas de ar, quanto também preparar a população minimamente para ter válvulas de escape, ou enfim, né, ter evitado aquela região durante esse período que já se tinha um anúncio, um aviso prévio sendo publicado pelo Semadem. Isso é de praxe no Brasil, assim, a gente tem percebido, por exemplo, que o litoral norte de São Paulo, né, esse foi um dos maiores acumulados de chuva durante toda a série histórica, cerca de 682 milímetros. Existem cidades brasileiras que 682 milímetros é o ano inteiro, imagine isso, chover isso durante 24 horas. E a gente não tem o mínimo de preparo, né, de aprimoramento do que a gente pode chamar de gestão de risco no Brasil, mesmo isso sendo acontecendo, mesmo acontecendo isso, né, ao longo dos anos do Brasil. Então a gente percebe que essa falta de preparo, às vezes negligência do poder público, né, ela tem um lado que a gente pode considerar enquanto um termo, né, que a gente geralmente denomina, né, de racismo ambiental, que é justamente essas populações que vivem nessas áreas de morro, ou essas áreas chamadas de aglomerados subnormais, que não estão dentro do padrão urbanístico destinado ou necessário, e que não tem direitos, né, e não tem acesso aos direitos básicos de saneamento, de saúde, de uma alimentação que garanta ali uma base nutricional, enfim. Então todos esses direitos que foram negados às populações, que são mulheres, jovens, negras, comunidades tradicionais como indígenas, quilombolas, a gente tem essa ausência do Estado não só por conta das catástrofes, mas de outros setores, né, da vida social. Então a gente percebe que isso é um combo estrutural que existe no Brasil, que a gente precisa parar e acabar, né, com esse vício, né, de não atender essas populações, porque são elas que precisam de maior atenção. É por isso que nós, do Greenpeace Brasil, a gente considera, sugere e orienta que os planos de adaptação climática, que são planos que vão entender junto com a comunidade o que precisa ser feito para mitigar, porque as comunidades já fazem a adaptação, né, das suas casas, dos seus domicílios, porque esses eventos já são recorrentes, então acaba que cada experiência de chuva, eles já vão adaptando a casa, já vão adaptando os seus lares, para não ter tanto impacto assim, mas essa é a responsabilidade do Estado. Então a ideia é fazer com que esses planos de adaptação climática nos territórios, elas sejam feitas de uma forma mais participativa, né, as populações colocando as suas demandas para tentar mitigar. Esse é um dos caminhos que a gente pode fazer para evitar ou pelo menos diminuir os impactos em relação a danos humanos, né, de mortes, desalojados, desabrigados, enfim. Então é isso que a gente vê no horizonte. Mas esse primeiro momento também é muito importante. Eu estou auxiliando uma equipe que está em campo lá, né, pelo UEMPIS Brasil, e a gente tem visto cenários de tragédia, cenários de guerra mesmo. Ainda se tem um número subnotificado de mortes, né, com certeza esse número já aumentou, hoje já fazem 48 mortes, desde ontem, e a gente tem observado, por exemplo, que as estruturas das casas, né, os móveis estão todos na lama, estão todos na parte de fora da residência. Famílias que não sabem para onde ir porque não se tem, né, um preparo de realocação dessas famílias em caso de uma catástrofe. Também não se tem destinado o aluguel social para essas famílias, e ainda está nessa resolução, aos poucos, tentando entender ali como fazer para garantir o mínimo de conforto para as famílias que foram impactadas. Então, a gente fica muito, se solidariza muito com essas famílias que perderam seus parentes, perderam materiais, né, e vem aqui fazer esse reforço para quem puder, né, doar, né, para quem puder compartilhar também redes de doações que estão acontecendo no território, é muito importante nesse momento, mas que também a gente não esqueça, né, desse processo político, de políticas públicas mesmo, né, de pressão e mobilização para que a gente possa garantir ações de prevenção no território, para que cenários como esse sejam cada vez menores. Falando em política pública, Rodrigo, estou vendo aqui no site do jornal O Globo, né, não sei se você chegou a ver essa matéria, é a seguinte, olha só o título, Tragédia no litoral, governo de São Paulo engavetou por sete anos projeto de urbanização da Vila Saí. Então, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, CDHU, do governo de São Paulo, mantém na gaveta, estou lendo aqui a matéria, né, dando aqui o crédito para o Jornal O Globo, mantém na gaveta por mais de sete anos um projeto para urbanizar a Vila do Saí, comunidade onde moravam 34 dos 48 mortos confirmados na tragédia provocada pelos deslizamentos de terra após as fortes chuvas no último fim de semana. O projeto foi elaborado pela CDHU na gestão do Geraldo Alckmin, né, após uma demanda aí da sociedade civil. Portanto, a gente se depara, né, com uma notícia dessas é realmente revoltante, né, Rodrigo? É, exatamente. Aconteceu algo semelhante também no governo federal anterior, que foi a diminuição do investimento para previsão à catástrofe na lei orçamentária anual já desse ano, de 2023, né, que foi aprovada. Cerca de 60% de corte aconteceu para investir em obras de encosta, né, com tensão de encostas, obras de abastecimento geral, de entendimento além do que seria a construção, a ampliação, a implementação de cisternas. E quando a gente fala de eventos extremos do clima, hoje, a gente está se deparando com episódios de chuva, né, acumulados de chuva que aconteceram em 24 horas, um acumulado muito grande. Mas eventos extremos podem ser tornados, ciclone, secas, né, enfim, tudo que passa da normalidade dentro do que a gente considera padrão, né, climatológico. E a gente tem observado um aumento muito grande de eventos extremos do Brasil. E mesmo observado, né, o INPE, o Instituto Nacional de Meteorologia, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o CEMADEM, que é o Centro de Monitoramento, e a maioria das universidades, grupos de pesquisas que trabalham com clima, né, climatologistas, meteorologistas, mesmo a gente tendo observado e divulgado isso em pesquisas, em relatórios técnicos, a gente percebeu esse movimento contrário do governo da gestão de Bolsonaro em reduzir em 90% e 60% ali as obras de contenção de encosta e as obras de prevenção também é catástrofe. Então, existe sim esse movimento, né, do poder público em não considerar isso uma prioridade, né, e não considerar isso como algo importante dentro da pasta do que deveria ser priorizado, né, para resguardar e salvar as vidas ali que estão nas áreas de risco. É por isso que a gente denomina isso, essa escolha, essa motivação e orientação política, seja institucional ou seja, através de um representante de racismo ambiental, porque a ação e a priorização ela parte de uma escolha, né. Exato. Rodrigo, falando em eventos extremos, a gente está vendo no sul do país a seca, né, inclusive vários ministros do atual governo Lula estão a caminho justamente para poder fazer uma série de medidas, né, para mitigar os efeitos da seca. Então, a gente está tendo seca no sul e esse desmoramento, né, de encostas aqui no litoral norte de São Paulo, enfim, só que a gente precisa também ao mesmo tempo, né, tomar essas medidas justamente agora imediatas, a gente precisa tomar medidas a médio e longo prazos também. Quais seriam essas medidas para a gente tentar aí acabar com o desmatamento que tem a ver, o que a gente está falando aqui tem a ver com o desmatamento na Amazônia, né, Rodrigo? Exatamente. De acordo com o IPCC, que é esse relatório que sai das conferências internacionais de clima, né, a Conferência das Partes, o IPCC é um relatório técnico-científico que reúne mais de 125 pesquisadores do mundo e que fazem essas projeções, né, de impacto e do que a gente pode considerar de intensidade e frequência dos eventos extremos em cada país. E é através dele que a gente tem ali como normativa e base para a gente discutir o que pode ser feito, né, tanto em termos do Acordo de Paris como dentro desses eventos. O IPCC, ele mostra que se a gente ultrapassar, né, a margem de um grau e meio da temperatura da superfície tanto marinha como terrestre, a gente vai ter cada vez mais uma intensidade de secas e chuvas quando a gente olha para a América do Sul, né, nessa porção sudeste da América do Sul, como eventos extremos principais. Então, visto isso, é necessário que todos os planos diretores urbanísticos das cidades, né, todos os planos que garantam ali minimamente a lei e ordenamento do solo, elas possam levar em consideração todos esses cenários, né, cenários de impacto com o avanço do mar, cenários de impacto com o número de chuvas e o número de soterramento através dessas chuvas, né, do solapamento, cenários de seca em lugares que já sofrem com seca histórica no Brasil. Então, eu acho que é necessário a gente fazer uma revisão e um aprimoramento dessas políticas urbanísticas, né, de direito à cidade que existe no Brasil. Isso precisa ser feito já, né, é emergente, porque elas não levam em consideração esses parâmetros e o cenário que a gente tem hoje em dia já é um cenário de impacto. Uma outra questão que é colocada muito em debate é em relação à mitigação também, né, de como a gente pode, através do PPCDAN, que é o plano de controle ao desmatamento que foi feito nas gestões anteriores, inclusive do próprio Lula, que foi retomado agora e está sendo instrumentalizado por essa nova gestão, de como a gente pode retomar esse plano que fez com que reduzisse, né, a taxa de desmatamento no Brasil, fazer com que ele também dialogue, né, com todas essas medidas de emissão de gases de efeito estufa aqui no Brasil. Um dos maiores setores é o uso da terra, ou seja, agropecuária e desmatamento, de como a gente pode entender o PPCDAN como um instrumento importante também para mitigar esses eventos extremos. Isso não vai acontecer de uma hora para a outra, né, vai ter um tempo para a gente observar esses dados que de fato estão mudando, mas isso é para já também, né. Entender também que as unidades de conservação que existem no Brasil, né, existe uma lei que é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que são os parques ambientais, os parques de proteção integral, de uso sustentável, eles precisam ser cada vez mais delimitados e demarcados, porque elas são grandes centros de biodiversidade, de preservação de flora que a gente tem, né, no nosso país, assim como os territórios indígenas que precisam ser delimitados e demarcados e ter, junto com essa delimitação, né, garantir também direitos básicos. Essas áreas que são áreas mais florestadas e de biodiversidade do país, elas garantem também, né, o mínimo de mitigação ali para aquelas regiões, né, de microlocal, enfim. Então, elas controlam e mantêm o equilíbrio do ecossistema nos territórios. Então, todas as políticas ambientais que deram certo, elas precisam sofrer um aprimoramento e uma expansão. a gente não pode mais recuar em retrocessos socioambientais como a gente teve cenários de quatro anos atrás, né, a gente precisa olhar para tudo isso que foi feito, analisar o que a gente pode aprimorar e implementar. E junto com isso, também desenvolver esses planos de adaptação, né, entender que esses planos de adaptação para eventos extremos e para impactos de eventos extremos pode oferecer para a população, né, uma resiliência, ou seja, a capacidade de tentar, né, sofrer menos impacto do que elas sofreriam antes caso não tivesse esses planos. Então, eu vejo essas medidas como medidas mais urgentes e o governo federal, ele tem sinalizado, né, uma orientação de trabalho para desenvolver isso, mas com participação popular. Porque, geralmente, o que acontece é em sala fechada, com técnicos específicos, se discute um projeto, mas não leva em consideração também as demandas territoriais que as populações trazem, né, em suas falas, em suas vivências, enfim. Então, eu acho que isso precisa ser dialogado diretamente com a população para ter mais eficiência, para saber o que, de fato, a gente pode priorizar e o que, de fato, a gente não pode priorizar ou entender aquilo como, talvez, de longo prazo. Exato. E, Rodrigo, esses rasgos, né, que a gente vê nas imagens, na televisão, nessas montanhas, né, no litoral norte, como é que vai ser feita essa recuperação desse verde? A gente lembra, tem um amigo, né, que tinha uma área e que tinha sido devastada, enfim, por outras pessoas, e parece que, na época da ditadura militar, os militares, ah, vamos colocar pinos e eucalipto, né, para reflorestar. Não tinha um passarinho, né, não tinha nada, não se ouvia nada. Eu queria que você falasse como é que deve ser, né, esse processo de reflorestamento dessa área toda que a gente está vendo tudo terra, né, praticamente. Exatamente. No litoral norte, a Serra do Mar, ali, tem uma florística que é muito característica, né, até por causa da preservação daquele parque, da Mata Atlântica. Então, a gente precisa entender quais são as árvores que vão precisar ter essa realocação, esse reflorestamento naquelas regiões para ter essa compensação porque, de fato, a vegetação ou a presença da vegetação, ela cria uma barreira ali para garantir um menor escoamento superficial do solo. Então, inicialmente, o que é feito no Brasil enquanto prática é colocar concreto escalonado, né, para tentar diminuir essa vazão do solo, da água que acontece naquela região, mas sabendo que ali é uma área de preservação ambiental, isso precisa ser combinado com a vegetação nativa. Então, de como a gente pode criar geomantas que garantam tanto essa pressão em relação a evitar que essa vazão ocorra de uma forma acelerada, mas também entendendo que é necessário colocar ali uma vegetação nativa naquela região ou naquela marca de deslizamento de terra, né, para que a gente possa garantir ali o mínimo também de proteção e também beleza estética que faz parte da paisagem natural. natural. Existem inúmeros projetos arquitetônicos, mas também projetos de contenção que já levam em consideração a fauna local, né, então acho que é necessário tanto a defesa civil como a Secretaria de Infraestrutura e Obras ou, enfim, o órgão responsável por lidar com esse tipo de reconstrução pós-catástrofe e entender quais são as alternativas que a gente possui já mapeadas, já identificadas pelas pesquisas científicas que a gente pode fazer para recuperar as áreas daquele local. Lula, por exemplo, falou muito sobre construção de habitações populares que não sejam em áreas de risco. Isso talvez seja um dos encaminhamentos e orientações mais importantes que Lula fez durante o posicionamento e a fala dele ao visitar o litoral norte. É necessário que a gente identifique na parte urbana, nas áreas de cidade ou, enfim, no perímetro urbano, quais são as áreas que podem ser construídas, as casas, que podem ter ali o menor impacto em relação a morro, em relação a escoamento de água, alagamento, enchente. Isso a gente já tem instrumentos específicos para fazer esse mapeamento, para fazer essa identificação. Então, esse é um dos principais passos para a gente entender como pode fazer esse arranjamento, reordenamento espacial, levando em consideração os impactos anteriores. A gente faz aqui a sua presença, muitíssimo obrigada, a gente espera contar com você mais vezes aqui no jornal, muito esclarecedor, muitíssimo obrigada, um forte abraço para você, Rodrigo. Obrigado, pessoal, tchau, tchau. Tchau, tchau. Falamos aqui com o Rodrigo Jesus, ele que porta a voz de Clima e Justiça do Greenpeace Brasil. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.